Quanto é sete centenas vezes 10? Bom, vamos focar-nos primeiro na parte da nossa expressão vezes 10, porque a multiplicação por 10 obedece-se a alguns padrões matemáticos que podemos usar para resolver isto. Quando estamos a multiplicar por 10, podemos pensar num padrão que nos diz que se pegarmos num número natural e o multiplicarmos por 10, vamos simplesmente adicionar um zero no final desse número natural. Então, por exemplo, se tivéssemos um número natural como 9 e multiplicássemos por 10, a nossa solução seria um 9 com um zero no fim, ou 90. Uma vez que 9 vezes 10 é o mesmo que 9 dezenas, e 9 dezenas é 90. Então vamos usar este padrão primeiro para tentar resolver isto. Aqui temos sete centenas. Então, 7 vezes 100, ou 700. E vamos multiplicar novamente por 10. Vamos usar este padrão. A solução será adicionar um zero no fim. Então, se tínhamos 700 vezes 10, iríamos obter 700 com um zero no fim, ou 7000. Então, sete centenas vezes 10 é igual a 7000. Mas poderíamos ter utilizado um outro padrão aqui. Outro padrão em que podemos pensar quando multiplicamos por 10. Esse padrão diz-nos que quando multiplicamos por 10, movemos todos os algarismos um valor posicional. Um valor posicional para a esquerda, ou para um valor posicional superior. Então vamos olhar para isto numa tabela de valores posicionais. Aqui temos uma tabela de valores posicionais. Usando o exemplo anterior, em que tínhamos 9 unidades, e multiplicámos por 10, o nosso 9 moveu-se um valor posicional para a esquerda. Moveu-se para as dezenas. Bom, ficámos com 9 dezenas. E preenchemos um zero aqui, porque já não temos nada nas unidades. Ficámos com zero unidades. E então vimos que 9 vezes 10 era igual a 90. Então, mais uma vez, é o mesmo que adicionar um zero no final. Mas estamos a olhar para o problema de outra forma. Estamos a olhar para isto em termos de valores posicionais. E quando multiplicamos por 10, movemos todos os algarismos um valor posicional para a esquerda. Então, se fizermos o mesmo com esta questão, 7 centenas, 7 centenas, se movermos as centenas um valor posicional para a esquerda, ficamos com milhares. Então, 700 vezes 10 é 7 milhares. Ou, como vimos anteriormente, 7 mil. Ambas as respostas estão corretas. 700 vezes 10 é 7 mil. E aqui temos um exemplo de divisão. Agora, temos uma divisão por 10. E, como podem imaginar, dividir por 10 é o oposto a multiplicar por 10. Então, os nossos padrões também serão opostos. Em vez de adicionarmos um zero no fim de um número natural, vamos tirar um zero no fim. Vamos tirar um zero no fim. Então, por exemplo, se tivéssemos 40 a dividir por 10, iríamos tirar o zero no final e ficaríamos com 4. Se dividirmos 40 em grupos de 10, temos 4 grupos. Vamos usar isso aqui. 212 dezenas. Então, temos 212 dezenas. Então, 212, 10 vezes. Foi assim que ficámos com este zero. E dividimos isso por 10. Podemos usar o primeiro padrão e simplesmente tirar o zero no fim. Vamos tirar esse zero e a nossa resposta será 212. Mas, também poderíamos ter usado o padrão do valor posicional. Poderíamos pensar em termos de valor posicional. E, em vez de movermos um valor posicional para a esquerda, um valor posicional maior, vamos mover para um valor posicional menor, ou para a direita. Um valor posicional para a direita. Então, quanto é um valor posicional menor que 212 dezenas? Se temos 212 dezenas a dividir por 10, vamos mover estas dezenas um valor posicional para a direita, ou menor, que corresponde às unidades. Então, o nosso resultado será 212 unidades. O que é igual ao que já vimos. Simplesmente, 212. Então, 212 dezenas a dividir por 10. Poderíamos escrever um número e tirar um zero, ou poderíamos pensar nos valores posicionais e mover um valor posicional para a direita. Em ambas as situações, a nossa resposta é 212 unidades.